Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo no canal Vida na Califórnia. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Ângelo Mendonça. E hoje, pessoal, eu vou estar indo ao mercado fazer minhas compras do mês. Estou aqui com a minha lista, tá? Vocês podem ver, essa é a minha lista. E vou estar comprando esses produtos, tá? Às vezes eu vou precisar de ir até em mais no supermercado, vou no atacadice, depois eu vou no mercado que vende produtos brasileiros, né? Então, esse vlog, tá? Vou estar mostrando pra vocês tudo que eu vou comprar e no final, pessoal, eu vou estar revelando o valor que eu vou gastar. Detalhe, eu sei que no Brasil, produtos de supermercado, comida em geral, está bastante cara. Aqui também está. Quer acompanhar? Quer saber quanto eu vou gastar? Fica até o final. Bora lá pro vídeo. Estamos indo lá no mercado, tá? Estou fazendo minhas compras este mês, né? Mês de dezembro, mês de festa, de Natal. E eu vou estar recebendo visita, né? A ilustre visita do meu irmão, meu irmão gêmeo. Tá vendo que eu sou família. Então, a gente já vou deixar tudo preparado, né? Vou fazer as compras. Quando eles chegaram, tá tudo ok. Claro que a gente, com certeza, com visita a gente gasta mais do que o habitual. Mas vai dar pra vocês ter uma base, né? Do que são os preços, né? De quanto é o custo, né? De alimentação com a família aqui nos Estados Unidos. Eu vou estar mostrando isso pra vocês. Chegamos aqui. Olha a fila pra entrar no mercado, ó. Esse aqui é o estacionamento do mercado, ó. do hipermercado. Esse aqui é o atacadício. Já fiz até vídeo sobre esse atacadício, o Cusco, tá? Mas olha a fila. Nem entrei no estacionamento. Afinal de ano aqui é uma loucura o supermercado. Todo lugar, até no Brasil, né? Chegamos aqui, pessoal. Peguei já esse carrinho grande aqui, ó. Porque eu vou pegar bastante água, bastante produtos pesados, né? Então eu já vou pegar esse carrinho grande aqui pra facilitar a minha vida, né? Então vamos estar lá. Vamos estar mostrando pra vocês. Como que vai ser? Esse aqui também deve estar lotado, gente. Olha só pra vocês verem. Lotado. Você tá doido. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu já vou começar aqui, tá? Eu já vou começar aqui com as águas, tá? É, aqui nos Estados Unidos, o pessoal não tem hábito de tomar água de filtro. Somente essas águas descartáveis, tá? Então, como é muita gente, eu vou estar levando bastante. Vou ter que levar uns seis fardos, né? Detalhe, eu vou estar mostrando pra vocês. Olha aqui. Olha aí. Ela vem 40 garrafinhas de água em cada pacote, tá? Vou ter que levar num 1 a 6 pra poder ficar tranquilo com relação à água, tá? Olha só, pessoal, esse pacote água com 40 águas, olha lá, R$ 3,19, tá? Muito barato. Vem 40 unidades, tá? Eu já tô aqui, aproveitar, vou pegar o papel higiênico e o papel toalha, tá? Aqui só uma parte das bebidas, né? Olha só, muito barato, viu? Tá mostrando pra vocês. Pessoal, pessoal, esse pacote de papel higiênico com 30 rolos por R$ 23,99, tá? Detalhe, é ultra macio. Esse aqui é top, viu? Bate em qualquer um aí do Brasil, tipo personal VIP. Esse aqui é o melhor. Tá colocando aqui nossas compras, tá pegando aqui o papel toalha. Tá mostrando pra vocês, olha só, R$ 16,99, vem 12 rolos de papel toalha. Tudo grande assim, gente, aqui. Por isso que compensa. Vamos lá, tá colocando as carrinhas. Tá lotado de mercado, gente. Vai aqui, tá colocando aqui. E vamos seguir a lista, que a lista hoje é grande, viu, gente? Olha só, essa aqui é a lista do Cusco, tá? E essa aqui é a lista que a gente vai tá comprando lá no Mexicano, que tem produtos brasileiros. Vamos que vamos. Pessoal, esse pacote de água aqui, vem 28 também, com 4 sabores, tá? Ó, limão, vasiliano, limão, limão haiti, né? Berry, com cereja e de laranja, tá? Tá saindo um pacote de R$ 9,69, ó. Colocar uma também aguinha com gás é bom fazer digestão. Deu nem tempo de eu filmar, tá? Esse aqui, esses tapetinhos pra cachorro, como eu moro em apartamento acarpetado, poder tá fazendo suas necessidades, tá? Era o último, gente, o último. Olha, vem 100 tapetinhos desse, tá? Por R$ 19,00, muito barato. Deu nem tempo de eu mostrar a prateleira. Era o último. Pessoal, esse aqui eu não vou levar, mas vou mostrar pra vocês. Olha só, R$ 24,00, Gatorade, tá? Por R$ 14,99, ó, que barato, né? Seguindo aqui, nossas compras tá aqui. O carrinho tá ficando pesado, viu? Vamos que vamos. Só esse aqui é o tomate seco, tá? Esse aqui no Brasil é muito caro. Olha só. E o tanto de tomate seco por R$ 9,89. É muito top isso aqui. Pra fazer com a salada. Nossa, vamos que vamos. Pessoal, vou levar esse salmãozinho, tá? Esse salmãozinho aqui é top, viu? Não pensa pra comer, tipo, com... Comer com pão de queijo, com pão, tá? Em cima de uma bolachinha com... Tem um cremezinho que vem dentro dele aqui. É uma delícia, que é de mostarda, tá? Muito top, pessoal. Olha só. Olha quanto custa o frango aqui assado. R$ 4,99. Olha só. R$ 4,99. Pasma aí. Olha esse aqui. Esse camarão aqui, ó. Limpinho. Essa bandeja aqui, ó. Vem os molhos, tá? Olha lá, os molhos pra comer. R$ 39,99. Olha o tanto de camarão, gente. Dois quilos de camarão. Limpinho, ó. Esse... Pensa num salaminho top. Olha, vem todos os tipos, ó. Italiano, tá? Olha só. Quatro sabores diferentes, né? Olha só o valor. R$ 3,99. Fatiadinha. É isso que não vai levar mesmo. Vamos que vamos. Topeira. Essa aqui é a parte mais interessante, né? Final de ano pode faltar aquela cervejinha, ó. Riding. Essa aqui é a zero, né? Eu deixo pra quem gosta. R$ 14,99, né? Olha o barrilzinho da Riding. Olha só. Quanto? R$ 18,99. Mas também tem o Pact, né? Com R$ 28,00. Long neck. R$ 27,99. R$ 1 dólar, né? Mas eu tô gostando muito da Riding. Vou procurar aquela cervejinha mexicana top. Ou a Corona ou a Modelo. Achei a modelinha, ó. É essa que o papai gosta, ó. R$ 24 latinhas de modelo. R$ 24,99. R$ 1 dólar. R$ 1 dólar e R$ 1 cent. Vamos levar ela, tá? Pessoal, olha só esse camarãozinho. Topeira, olha só. R$ 19,99 a libra, ó. Olha o tanto de camarão. Tem vários pesos, né? Esse aqui R$ 61,56, né? Mas isso é bem fresco, tá, gente? Olha ali, ó. Bem fresco. Eu vou... Já achei uma bandejinha pequenininha aqui, né? R$ 39,18. Essa aqui eu vou levar. Tá bem fresco. Detalhe, viu? Bem limpo, viu? Essa parte aqui é topeira, ó. Olha só. Johnny Walk, Double Back. O preço dele é R$ 29,99. Se você levar o segundo, vai sair por R$ 23,99, né? Vou levar só o mesmo. Vou levar esse vinho aqui, ó. Um litro e meio. Muito top. E também tem o Green, galera. Nossa, esse Johnny Walker. Esse aqui é a edição especial, que é esse aqui, ó. Esse branco aqui. Não sei se é bom, mas olha o Green. O Green é 15 anos. Vocês vão ver quanto sai do Green. Olha lá o Green. R$ 44,99. Mas se você levar o segundo, sai por R$ 38,99. Vamos ver qual que é a vantagem, hein? Aqui, terminando aqui, já só finalizar aqui. A gente tem que pegar o sabonete e creme dental. O resto a gente comprou. Esse aqui não tem o parmesão. Salaminha eu já peguei. Damasco não tem, não tem. Castanhas, acho que lá em casa tem. Então vai ficar faltando só creme dental e sabonete. E agora depois vamos passar no caixa e ir embora para o próximo supermercado. Olha só, pessoal. Olha o volume que dá. Você tá doido. Vamos que vamos. Passando aqui, olha só. Que brinquedo top. Pra quem tem criança, gente. Eu mandei um coitor esses dias, meu filho. Ele ia ficar louco com esse aqui. Olha o amortecedor desse carro aqui. Detalhe. 4x4. Olha o U-Drive. Então quer dizer, tração nas quatro rodas. Controle remoto, tá? Olha o valor. 79,99. Alto torque. Esse top, ó. Sobe até em pedra. Você tá doido. Se eu não me engano, esse Bronco é um novo Jeep da Ford, tá? O pessoal tá vendendo bastante. Gostando bastante aí, ó. Ford, tá bem? Olha só, gente. Tá levando esse ProSic italiano aqui, ó. 6,99. Rosé. É da marca aqui do Cusco. Os produtos do Cusco aqui normalmente são excelentes. São muito bons. Vou levar isso pra experimentar. Muito top, ó. Final de ano, estourar. Tem esse aqui também, ó. Que é 6,99. É o mesmo valor, tá? Esse aqui, ele é. É um ProSic também, mas é diferente, né? Esse é tipo Brute. Esse aqui é o Rosé. Que é mais gostoso. Vou levar esse. Bom, vamos pegar os últimos produtos da lista. Olha só. Sabonete Dovo. 16 sabonete Dovo. Original, viu, gente? Olha só. 11,99. 16. É menos de um dólar. E o creme dental. O creme dental aqui não é muito barato, não. Mas é o Colgate, né? Total. 1, 2, 3, 4, 5. Por 15,49. Agora, fechou essa lista. Vamos partir pro outro mercado. Vamos lá. Então, também vou levar esse chocolatinho aqui, ó. Tá um chocolate belga. Muito top. Tá saindo 11,49, tá? 11,49. Olha só. Olha, tem umas barrinhas dele aqui também, ó. Esse suíço. Hum, muito deus. Isso é bom, hein? Quanto tá saindo 11,49 também, ó. Vamos ver qual que nós vai levar. Bom, galera. Finalizei essas compras aqui. Nossa. Saiu, perdeu, filho. O cara tá saindo aqui. Eu vou pegar o lugar dele, hein? Olha só. Olha o cura do supermercado. Tudo cheio, gente. Carregado, gente. O carro. Cansei. Chegar em casa, vamos subir isso lá pro terceiro andar, hein? Na escada. Vamos que vamos. É assim mesmo. Tá carregado. Agora vamos partir pro outro. O carro deve ter uma baixada aqui, ó. Você tá doido. Bora, bora. Pessoal, cheguei aqui. É esse rincão latino lá. Tá vendo? Produtos sul-americanos. E eu vou tá estacionando aqui. Aqui tem parque. Tomara que encontre. E a gente vai tá terminando de fazer nossas compras. E eu vou tá mostrando pra você no final o quanto que deu. Vamos parar aqui. Tadinho, mas vai dar pra colocar. Olha aí, pessoal. Tá mostrando aqui, tá? O primeiro aqui, ó. Toddy. Tá pegando o Toddy aqui, tá? Toddy aqui. Pega um pequenininho mesmo, tá? A gente tá olhando aqui na lista, mas... Vou pegar aqui. Tem arroz pra pegar. Depois eu pego. Arroz é brasileiro, gente. Vou pegar aqui mais aqui. Olha a sazão. R$2,59. Olha os feijãozinhos, galera. Topíssimo. Vou levar um sal grosso. Vou levar esse lebre aqui, que ele é mais fino do que esse globo aqui. Ó, molho madeira, viu? Massa tá bom de queijo, tá? Palmito, tapioca, tudo. Polvilho pra fazer. Olha aqui, gente. Tadinho, gente. Isso aqui faz a gente chegar um pouco perto do Brasil. Vou tá fazendo minhas compras aqui. Tá mostrando pra vocês. Bora, bora. Galera, isso aqui é a parte do arroz. Tá levando aqui esse tio João. Muito bom, tá? Esse tio João aqui é excelente, viu? Tem o prato fino, ó. São esses arroz brasileiros aqui. Tem São Francisco agora também que eu não conheço. Mas a gente só compra desse tio João. Também em alguns lugares você acha o cristal também. Mas eu prefiro esse aqui. Muito bom, viu, gente? Tá mostrando aqui pra vocês. Olha a tapioquinha. Pãozinho com alho. Bora, bora. Tá levando esse cafezinho pilão aqui, ó. 5,49. Meio kit de café. Vou levar esse forte aqui, porque a gente precisa de forte, viu, gente? Pra poder estar trabalhando aqui nesse batidão. Galera, essa fez parte da minha infância. Bolachinha Mabel, ó. 25,00 e 250, 4,29. Chamate leão, ó. Isso é muito bom. Missinho e miojo. Isso aí, ó. Bora, bora. Galera, olha só. O açougue aqui mexicano é top, ó. Detalhe, colocou aqui em português. Pensar que brasileiro gosta. Temos leitões para o Natal. Faça seu comendo. Graçado, né? Vou pedir aqui uma açarela aqui, ó. Tem um presuntinho, tá? Olha só. Bem organizado o açougue aqui, tá? Muito bem. Então, pega esse açaí aqui, ó. É o topeira, viu? Faça açaí lá em casa. Você vai fazer alguns dois, tá? Fazer top, viu? Bate com a bananinha. Hum, você tá doido. Bom, pessoal, eu comprei aqui, tá? As coisas aqui a gente gosta, até. A gente precisa. Detalhe, a partir de um certo valor que você compra aqui no mexicano, eles oferecem um de brinde guaraná. Então, eu peguei o bravo. O guaraná da Zão Antártica, tá? Agora eu vou passar só em mais outro mercado para comprar o produto de limpeza, né? Essas coisas mais superf, enlatado, que é mais barato. E aí, já terminei minhas compras. Aí, depois, no final, vocês vão saber quanto a gente vai gastar, beleza? Bom, pessoal, eu já tô no outro mercado aqui para terminar aqui hoje. Terminar essa compra aqui, porque a gente faz assim. A gente não tira um dia para fazer umas compras. Por quê, pessoal? Porque o tempo aqui é corrido, tá? Então, a gente vai estar fazendo aqui o restante dos produtos. E aí, no finalzinho, a gente vai estar vendo o quanto que deu. Estou mostrando para vocês aí, tá? Bora lá. Vou pegar o leite condensado. Como é que vai ser isso aqui? São dois. Precisa. Colocando aqui. Vamos passando aqui nas sessões e já pegando os produtos. É creme de leite. São dois também. Creme de leite tem que estar aqui perto. Um pedaço de tomate aqui, pessoal. É muito top, tá? Você vai oitenta e oito centavos. Olha só. Vamos levar uns dois desse aqui. Colocar aqui. Vamos levar esses Aguimente de Cuca aqui. Muito top, viu? Essa aqui é top. Tomar com um isquinho, tá? Levar umas seis. Levar umas seis. Detalhe, pessoal. Vocês podem perceber que é o seguinte. Os produtos aqui, eles ficam nas caixas. Eles cortam as caixas. Olha, não é colocado com o Brasil bonitinho. Não, olha só. Desse jeito. E vende. Pensa no supermercado que vende. Levar um molhinho desse aqui, pessoal. Muito top, tá? Quatro queijos. Pensa no molho top. Vou fazer um macarrãozinho. Vamos comprar um lá. Esse aqui é integral. A gente tem que comer integral, né? Mas não é o nosso caso, né? Vamos pegar um. A Angel, não. Vou pegar esse aqui. Não, esse aqui é lingue. Quero espaguete aqui. Espaguete, tá aqui. Espaguetezinho desse aqui. Vou pegar um pene também. Olha, um parafusinho. Esse pene só tem desse de integral. Não, esse aqui é mini pene. Não tem hoje. Bora, bora. Vamos pegar um caldo quinoa, tá? Vamos pegar um de galinha. Esse aqui é de tomate. Esse aqui é de galinha. Vamos pegar um de carne. De carne não tem? Acho que de carne não tem, viu, pessoal? Tem que sair esse em pózinho aqui, ó. Vou dar um pó desse aqui. Quanto tá saindo? 1,45 de bife, ó. Não é mais mesmo. Vamos tá pegando um detergentezinho aqui, tá? Vamos pegar esse aqui, ó. De arrajato. Esse aqui tá aberto. Vamos pegar esse aqui. Esse agentinho aqui é top, viu? Vamos ver esse aqui. Tá olhando aqui mais. Bucha pra pia. Vamos levar uma buchinha pra pia. Se é aquela antirrisco, que é melhor. Tá olhando essa aqui. Essa aqui não. Aqui é a famosa Scott. A gente gosta de usar mais aquela orgânica, que a gente lava o liquidificador. Pra não arranhar essas aqui, arranha, tá? Bom, tá isso. Essas coisinhas estavam faltando, tá? Pra gente completar nossa lista hoje. Vou tá passando o caixa. E logo logo vou tá mostrando pra vocês o quanto a gente gastou, tá, pessoal? Foi muita coisa, tá? Detalhe. Igual eu falei anteriormente, a despesa, querendo ou não, aumenta com a visita, né? Então a gente, normalmente, não gasta isso tudo, tá? É sempre menos quantidades, mas no final eu vou tá mostrando pra vocês o total de tudo. Bom, então é isso, pessoal. O PUT tá mostrando pra vocês aí, né? Isso, normalmente, é o que a gente gasta, consome, né? No período de um mês. Eu prefiro, né, fazer as compras tudo de uma vez, pra não ficar saindo todo dia em supermercado. Então eu prefiro já fazer essas compras já de uma vez, tá? Detalhe, igual eu falei, a gente vai receber visitas, teve, né, itens que a gente comprou a mais, justamente pra poder tá, né, suprindo essa necessidade. E também a gente vai tá fazendo uma viagem e aí eu não comprei, pessoal, muita carne, tá? Muito produto perecível, justamente por causa disso. A gente vai ficar cinco dias fora, então não havia necessidade. Quando a gente chegar, a gente termina de fazer essas compras de produtos de carne, né? Produtos mais perecíveis, né? Frutas, verduras, né? Então é isso, aí eu vou tá revelando pra vocês, tá, agora, o valor dessas compras, tá? Tudo que a gente gastou chegando aqui, a gente já mostra pra vocês, beleza? Bom, pessoal, então a gente chegou aqui, tá mostrando lá naquele supermercado do brasileiro, a gente gastou 108, tá? Esse aqui, esse aqui, ó, aquele do Cusco, vários itens, né? Aqueles itens grandes, a gente gastou 430,57. E o último agora, produtinho que tava faltando, né? Que é o Foodmax, a gente gastou 62,30. No total de 601,20, pessoal. Tudo isso aqui, 601,20. Bom, então é isso que eu tô mostrando pra vocês, né? Os produtos que a gente consome aqui, né? Durante o mês, igual eu falei, eu gosto de comprar tudo de uma vez, pra não poder ficar indo no supermercado toda vez, tá? Então, a gente vai fazer uma viagem, a gente não comprou frutas, verduras aí, que tá faltando, que é barato aqui, né? Normalmente, com carne e tudo, a gente gasta mais ou menos 700 dólares por mês, né? O detalhe é que a gente faz comida todos os dias, né? A gente opta em fazer a nossa comida de ver, ao invés de estar comendo em fast food, né? Comendo mal, porque o americano come mal. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fique com Deus, te aguardo no próximo vídeo.